O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é responsável por assessorar o presidente em assuntos nucleares, de segurança cibernética, segurança das fronteiras e também por cuidar da segurança pessoal do presidente da República. E hoje a gente conversa com o ministro que é responsável por essa área, General Augusto Heleno. Olá, General, obrigada por falar com a TV Brasil. Boa noite, é um prazer muito grande poder me dirigir aos brasileiros e brasileiras que vão nos ouvir um pouquinho quanto às missões do Gabinete de Segurança Institucional, essas missões às vezes são um pouco desconhecidas. Ministro, apesar de sempre existirem desafios, principalmente no comando de um país do tamanho e da importância do Brasil, eu acredito que nenhum chefe de Estado, nenhum governo estava preparado ou esperava enfrentar uma pandemia como a gente está enfrentando agora com o coronavírus em 2020. Com o governo brasileiro, como é que está a situação? Os senhores se sentem preparados para lidar com isso? Quais medidas têm tomado para poder minimizar os prejuízos que virão, certamente, por conta dessa pandemia? Realmente a pandemia foi uma surpresa extremamente desagradável para o mundo inteiro. Modificou muito as perspectivas de alguns países e o Brasil foi seriamente afetado, uma vez que nós estávamos saindo de uma crise que nós podemos considerar que durou 20 anos, onde nós tivemos um país que foi afetado seriamente pela corrupção, pela má gestão, por uma série de fatores que colocaram o Brasil numa situação muito difícil e o presidente Jair Bolsonaro, nesse primeiro ano de governo, tinha conseguido dar um salto de qualidade em muitas coisas dentro do Brasil e principalmente na nossa projeção internacional. Então, de repente, essa pandemia veio afetar diretamente o planejamento que vinha sendo feito, principalmente na área econômica, onde a nossa mudança em relação ao que vinha acontecendo anteriormente era flagrante, nós tivemos um salto de qualidade na nossa economia muito grande e já fomos prejudicados no final de 2019 por uma retração mundial que começou a afetar a China e acabou se alastrando pelo mundo inteiro. Então, isso foi muito sério para nós, mas nós temos capacidade de vencer essa dificuldade, nós vamos sair muito bem disso, eu tenho certeza, agora é lógico, com um período onde todos os brasileiros e brasileiras de todas as idades acabaram se vendo afetados seriamente por essa situação que as providências principalmente obrigaram a mudar o dia a dia de 90% dos brasileiros. E aí, no campo das providências, a gente tem o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e como o senhor falou na sua apresentação, não é um ministério muito bem conhecido pelo povo, pelo povão que nos assiste. Então, eu gostaria que o senhor falasse, primeiro, explicar-se para o público que está nos assistindo o que é o GSI, qual é o papel do GSI e qual o papel dele neste momento no esforço de combate a essa pandemia. É, muita gente vê o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, como responsável pela segurança do presidente e de seus familiares. Realmente, essa é a missão que chama mais atenção, é a missão mais visível nossa. Mas nós somos a cabeça do sistema de inteligência do Brasil, que inclui a Agência Brasileira de Inteligência e mais 19 órgãos de inteligência de diferentes ministérios. Nós somos responsáveis pelo programa integrado de apoio à fronteira, somos responsáveis pela área nuclear, somos responsáveis pela segurança cibernética e tudo isso concentrado num órgão que funciona dentro do Palácio do Planalto, cujas responsabilidades abrangem o país inteiro. O nosso efetivo não é muito grande, então nós temos um volume de trabalho bastante diverso em termos de atribuições, que exige uma qualidade muito grande, porque nós assessoramos diretamente o presidente da República, e isso nos dá uma responsabilidade que nos honra muito. Eu acho uma honra a responsabilidade que nós temos, mas também sabemos que as tarefas não são fáceis. Mas estamos prontos para tentar cumpri-las da melhor maneira possível. Perfeito, ministro. E aí nesse contexto, diante das funções do GSI, o que vocês podem assessorar, ou fazem de fato, dentro do núcleo de esforços para se combater ou para se minimizar os efeitos do coronavírus no Brasil? Nós temos a nossa Agência Brasileira de Inteligência, como nós temos agentes no Brasil inteiro, e trabalhamos junto com outros órgãos, que são órgãos de inteligência, também com participação nacional. Vou citar alguns exemplos. A Polícia Federal, trabalhamos diretamente com eles, trabalhamos com o Exército, a Marinha, a Força Aérea e o Ministério da Defesa. Cada uma dessas forças tem seus centros de inteligência. O Ministério da Defesa concentra o que vem dessas três forças. Trabalhamos com todas as polícias militares e polícias civis do Brasil. Então, esse sistema de inteligência tem condições de dar uma visão do país inteiro. E no caso do Covid-19, acabou a ABIN buscando reunir num centro de operações que hoje está integrado ao centro de operações do próprio Palácio, onde funciona um centro que cuida do Covid-19 em tempo integral. Então, a ABIN participa desse centro e oferece para algumas autoridades uma visão diária de todas as variáveis que afetam esse trabalho de controle do Covid-19. Então, nós temos uma série de gráficos, uma série de mapas com representações gráficas e que com quantitativos, com estatísticas, são extremamente válidos para o acompanhamento do Covid-19. Então, muitas decisões são tomadas em cima desses gráficos, dessas estatísticas, que um dos órgãos que participa diariamente dessa comissão, dessa conferência, desse órgão de concentração, de esforço em cima do Covid-19, a ABIN tem um papel relevante. Nós temos gente lá 24 por 24, 7 por 7. Ministro, o senhor disse na sua apresentação que a ABIN também é responsável por segurança cibernética. Passa pela ABIN, é claro que ela não é o órgão exclusivo que cuida disso na estrutura do governo federal, mas ela seria a cabeça do sistema, de onde partem as diretrizes, do modo como eu entendi. E a gente tem um aplicativo que foi lançado recentemente pelo governo, em que cadastram as pessoas, as pessoas que têm acesso, que têm direito ao chamado CoronaVoucher, que é um auxílio emergencial de R$ 600,00 para as famílias que ficaram desassistidas economicamente diante dessa pandemia. Então, há uma preocupação lógica em relação à segurança cibernética, há que esse sistema não caia, porque muitas pessoas vão depender dele para poder receber esse benefício. Vocês também estão atuando, monitorando, imagino, essas questões de segurança cibernética. No caso da segurança cibernética, o GSI é um órgão regulador, ele estabelece os princípios da segurança cibernética e estabelece normas para que esses princípios sejam aplicados na ponta da linha. Então, os ministérios, eles são praticamente orientados e são obrigados a traçar as suas diretrizes na área cibernética em cima dos documentos que saem do GSI. No nosso caso, agora, todos estão preocupados com a possibilidade de haver interferências desagradáveis, até algumas fraudes em relação a esses participantes, esses beneficiários dessa série de intervenções que o governo pretende fazer junto à população mais necessitada. E nós temos certeza, hoje, por tudo que a gente consegue controlar, que nós provavelmente não teremos esses incidentes na área governamental com relação a esses pagamentos, principalmente, que vão ser feitos para pessoas que têm necessidade, realmente, de receber esse auxílio governamental. Então, nós temos confiança, uma confiança muito grande na nossa segurança cibernética. É lógico que existem ataques diários à rede, muito numerosos, mas nós temos conseguido conter isso. Eu tive essa experiência como chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, onde tínhamos uma média de 20 mil ataques mensais na rede do Exército. Tivemos êxito o tempo todo e aqui a mesma coisa, eu acredito que nós não teremos problema. Certo, ministro, o senhor testou positivo para a Covid-19. O senhor é um perfil que se enquadra no grupo de risco por conta da idade. Eu queria que o senhor relatasse a sua experiência pessoal, até onde o senhor puder ir, claro, com esse vírus e como foi se afastar fisicamente, pelo menos, do trabalho num momento tão difícil para o país. Olha, eu nesse ponto eu dei muita sorte, que apesar de eu ser do grupo de risco numa faixa já complicada, eu comecei a ser testado imediatamente na volta de Miami, que eu fui com o presidente, voltei com o presidente, fiz o primeiro teste e tive negativo, ou seja, não estava presente o coronavírus. Aí fui levado a um segundo teste. No segundo teste apareceu positivo. Então eu passei a fazer a quarentena. E durante todo o tempo, incluindo esses primeiros tempos, que eu não tinha nenhum diagnóstico dizendo que tinha presença do coronavírus no meu organismo, no segundo período onde já tinha o teste positivo, eu não tive nenhum sintoma. zero. Basta dizer que eu fazia diariamente alguma coisa de musculação, mais de uma hora de bicicleta ergométrica e fiz um novo teste agora, depois dessa internação que eu fiz 15 dias em casa, e estou perfeitamente, estou zero quilômetro, não estou pronto para ter outra não. Essa história, estou pronto para ter outra não, estou fora, mas realmente não tive maiores problemas de saúde com isso. E torço para que todos aqueles que sejam afetados ou sejam diagnosticados com o vírus, que possam ter a mesma sorte que eu tive durante esse período. Certo, ministro, nesse momento então em que o Brasil inteiro está preocupado com razão, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da saúde, se não da própria pessoa, mas daquelas pessoas que lhe cercam, que lhe são caras, que mensagem o senhor deixa, o senhor que é assessor muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma convivência muito próxima, inclusive, com ele no âmbito pessoal, que mensagem o senhor deixa para os brasileiros que estão hoje assistindo o senhor e com uma grande interrogação sobre o seu futuro? Essa interrogação, ela está convivendo com todos nós. Até porque, como essa pandemia chegou de surpresa, e os próprios infectologistas, os especialistas, os médicos, as próprias enfermeiras, todos foram surpreendidos com a chegada de uma, vou chamar de doença, mas é uma, realmente é uma situação que pode afetar a qualquer um de nós, nós vemos nas entrevistas uma divergência muito grande de posições. O próprio presidente da República tem colocado como seus dois grandes objetivos proteger os idosos, claro, evitar ao máximo os óbitos, que é lógico que ninguém pode tomar nenhuma medida se ele sabe que aquilo ali vai trazer, como consequência, um aumento de óbitos. Ele tem essa preocupação constante. E tem uma outra preocupação que é extremamente relevante, que é o emprego, a família, a manutenção da família em condições de prover recursos para o seu sustento, para a sua alimentação, para as suas necessidades básicas. Isso é uma preocupação que o presidente tem externado todo o tempo. E eu tenho certeza que, pouco a pouco, vão sendo flexibilizadas algumas convicções que inicialmente dominaram a maioria dos especialistas. Mas o que a gente tem percebido é que as próprias curvas, algumas delas se desenvolveram rapidamente, a curva brasileira está sofrendo já alguma contenção e nós vamos sair disso aí melhores do que nós esperávamos. Havia muitas perspectivas pessimistas, perspectivas que pareciam que ia ser um caos total, uma catástrofe, isso já está se delineando como alguma coisa que não vai acontecer. E tem a impressão que o retorno ao trabalho, isso vai ser uma coisa natural, isso vai sendo providenciado pelos próprios responsáveis por conduzir isso aí a nível estados e municípios. E a minha sensação é que nós vamos, dentro de duas semanas, vamos caminhar para a normalização e vamos sair disso aí, como o Brasil sempre saiu, o Brasil já enfrentou outros problemas sérios e nós vamos sair bem disso aí. Ok, ministro, obrigada pela sua entrevista à TV Brasil. Eu agradeço a participação no Brasil. Obrigado, eu até agradeço pela possibilidade de conversar com os nossos amigos e amigas. Muito obrigado. Obrigada. Amém.